Eu tava cala Tá, tá O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele, eu não falo! Ele bateu, ele pôde, ele pôde de clas, eu queria você. Eu não, não, não! Abre as pesquisa. Não, 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 não. Abre as pesquisa. Abre a pesquisa. O que você está fazendo? Abre a pesquisa! O que você está fazendo? Pau, não! Para você! O que é saco posto e está falando que é você que foi